Alô Acabar com a vida de alguém Assim porque não é bom Rio de Janeiro Desculpa, seu Pior seria paternar Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra mim Hoje não é Simone E eu sou só mais um milhão Sendo covarde numa ligação Mas te garanto não foi o seu A culpa foi de um amor Que entre nós não aconteceu Sei que vai me julgar Mas gente Não é pra caminhar Acabar com a vida de alguém Assim que teve bom dia E eu joga a mão pra cima Joga a mão, joga a mão Cadê a mão, joga a mão Vem, ei Desculpa, seu torcedor Lindo, meu Deus Que eu saia fazer na sua porta Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra mim Hoje não é É você É você E eu sou só mais um em um milhão Sendo covarde numa ligação Mas te garanto não foi o seu A culpa foi de um amor A culpa foi de um amor Que entre nós não aconteceu Desculpa se eu tô sendo idiota Pior seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra mim Hoje não é É você E eu sou só mais um em um milhão Sendo covarde numa ligação Mas te garanto não foi o seu A culpa foi de um amor Que entre nós Não aconteceu E é por isso que eu estou aqui Com esse balde cheio de paixão Disposta a começar Uma pastinha no seu coração Deixa comigo E eu não vou deixar É pra sasso embaixo do tapete Jogou, 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 jogou Eu vou trocar seu sentimento de lugar Na cama que ele congelou no motofogo Porque ele amarra o teu paz Comigo fez paz pra você Lembrar de outro E eu não tenho pressa pra acabar Na cama que ele congelou no motofogo Você me paga com amor Quando eu deixar o seu coração brilhando de novo Joga a mãozinha pra cima Joga pra cima E é por isso que eu estou aqui Com esse balde cheio de paixão Disposta a começar Disposta a começar Uma pastinha no seu coração Deixa comigo E eu não vou deixar Lembranças embaixo do tapete Eu vou trocar seu sentimento de lugar Na cama que ele congelou no motofogo Porque ele amarra o teu paz Comigo fez paz pra você Lembrar de outro E eu não tenho pressa pra acabar Na cama que ele congelou no motofogo Você me paga com amor Você me paga com amor Quando eu Agora joga a mãozinha pra cima E bate na roupa da mão Eu vou trocar seu sentimento de lugar Na cama que ele congelou no motofogo Porque ele amarra o teu paz Comigo fez paz pra você Lembrar de outro E eu não tenho pressa pra acabar Na cama que ele congelou no motofogo Você me paga com amor Quando eu Deixar o seu coração brilhando de novo Gostosa, né, gente? Olha a cara dela Diga pra ela Diga pra ela Diga pra ela Diga poxa Vai poxa Rio de Janeiro, joga a mão pra cima E canta pra gente Poxa, como ela tava linda Sucesso, ó Mudou O corte do cabelo Mas as confianças O sorriso Continua o charme da Só aquele caristão Vou dar aquela vez Deixando a boca Foi aí Minha mão congelou o coração Dando um beijo no rio Pra o Pará-Rio Foi de ação, mas valeu Eu não sei o meu Sentir o beijo Sentir o beijo Foi de ação, mas valeu Foi de ação, mas valeu A nossa é ação, mas valeu Foi de ação, mas valeu Foi de ação Você mora e se mara Poxa Como ela tava linda O tempo não passou Por que ela me cantou Tinha partido o cabelo Mas as calvinhas e sorrisas Continuou a xingar E só aquele cara E só o lugar que era meu Deixando a boca que não via Foi aí Que o olho no coração E o chão Tinha partido o cabelo Foi de rastro Mas valeu Sentir o beijo seu Foi de rastro Mas valeu Foi do peito da boca Foi do peito que eu nasci Foi de rastro Mas valeu Oh, se valeu Sentir o beijo seu Foi de rastro Mas valeu Foi do peito da boca Agora eu quero todo mundo que tá aqui Joga a mãozinha pra cima E bate na palma Foi de rastro Mas valeu Sentir o beijo Foi de rastro Mas valeu Foi do peito da boca Votei no tempo Que eu era seu Seu Rapariga não, hein? Eu sou muito mulher Simbora, simbora As coleguinhas mais amadas do Brasil Muito mulher Galera de Porta Mesa Um beijo especial pra vocês Só porque virou sua ex E quando faz um beijo Por ela era apaixonada E olha que não tem um beijo Você não sabe o que é amor Quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel Ela nunca te traiu Diga pra ela Se alguém aqui não presta De amor 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 Lava sua boca Com água e saldão Rapariga não, rapariga não Não é só carinho bonito Ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lava sua boca Com água e saldão Rapariga não, rapariga não Não é só carinho bonito Ela também tem coração Arrança, rapariga não Ai, já acabei Fui, simbora Ai, coleguinha Ai, gostosa Nossa senhora, hein Ela tá gostosa Só porque virou sua ex E quando faz o que tu fez Por ela era apaixonada E olha que não tem um beijo Você não sabe o que é amor Quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel Ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta E você Rapariga Lava sua boca Com água e saldão Rapariga não, rapariga não Não é só carinho bonito Ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lava sua boca Com água e saldão Com água e saldão Rapariga não, rapariga não Rapariga não, rapariga não Ela também tem coração Lava sua boca Com água e saldão Não é só carinho Não é só um corpinho gordinho Ela também tem coração Escuta aí, rapariga não, rapariga não No beat Batidão estrona Eita, nós Todo mundo cantando comigo, vai Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha Não existia nada Tudo bem, tudo bem Você tá ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver Joga a mão pra cima, jogou Jogou, 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 jogou O amor que eu sinto por você Nada disso você deve ter O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve ter O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque vamos lá, não dá essa festa pra cima Joga a mão pra cima, jogou, jogou E vai, 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 vai Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou Você tá ensinando mesmo sem saber Como eu ia imaginar E no lugar do coração da princesinha Não existia nada Tudo bem, tudo bem Você tá ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver Joga a mão pra cima, jogou, 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 jogou Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você quer perder O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, entreguei Meu coração logo se machucou Hoje do meu lado eu vivo aqui Imaginando Mas como eu pude cair Nessa farsa Joga a mão pro céu e bate palma, gente E parabéns pra você Que minha paixão não é Obrigado por demonstrar Esse amor fácil E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor fácil Joga a mãozinha pra cima Com o pinto, a mão animais, pegou Jogou! Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, entretei, meu coração logo se machucou Doido e do meu lado, eu fico tão baixo, tão bonito Aí, nessa parte, só de... Joga a mãozinha pra cima, cantou! De parados pra você, que de vez entender Obrigado por mostrar esse amor falso De parados pra você, que de vez entender Minha paixão não é você Obrigado por mostrar esse amor falso Joga a mãozinha pra cima, meus amores! Bate na palma da mão! Que minha paixão não é você Obrigado por mostrar esse amor falso Joga o Rio de Janeiro! Alô! Respira fundo que a notícia não é boa Alô! Infelizmente ela envolve outra pessoa Você que vai me julgar Não é papel de homem Acabar com a vida de alguém Assim por que não é bom Rio de Janeiro! Desculpa, seu! Pior seria patenar Correr o risco de não te dizer E o melhor pra mim Hoje não é Simone! E eu sou só mais um milhão Sendo covarde numa ligação Mas te garanto não foi o seu A culpa foi de um amor Que entre nós não aconteceu Vai acontecer Sei que vai me julgar Não é aquele amor Mas também não é aquele amor E você não é aquele amor Não é aquele amor Acabar com a vida de alguém Eu te amei! Estou a canhão na história aqui Joga a mão, joga a mão, joga a mão Desculpa, senta o céu Lindo, meu Deus Que alegria ver você escapou Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra mim Hoje não é você E eu sou só mais um em um milhão Sendo covarde numa ligação Mas te caramba, não foi o céu A culpa foi de um amor Que entre nós não aconteceu Desculpa, senta o céu E eu sou um idiota Pior seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra mim Hoje não é você E eu sou só mais um em um milhão Sendo covarde numa ligação Mas te garanto, não foi o céu A culpa foi de um amor Que entre nós não aconteceu E é por isso que eu estou aqui Com esse balde cheio de paixão Disposta a começar Uma faxinha no seu coração Deixa comigo E eu não vou deixar Energia, vamos jogar a mão pra cima Lembranças embaixo do tapete Jogou, 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 jogou Eu vou trocar seu sentimento de lugar Na cama que ele congelou, não volta fogo Porque ele amarra o teu paz Comigo, vou ter espaço pra você Lembrar de outro E eu não tenho pressa pra calvar Na cama que ele congelou, não volta fogo Você me paga com amor Quando eu deixar o seu coração brilhando de novo Joga a mãozinha pra cima Joga pra cima Vai, 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 vai Lindo, lindo E é por isso que eu estou aqui Com esse balde cheio de paixão Disposta a começar Uma faxinha no seu coração Deixa comigo E eu não vou deixar Lembranças embaixo do tapete E eu vou trocar seu sentimento Eu vou trocar seu sentimento de lugar Na cama que ele congelou, não volta fogo Porque ele amarra o teu paz Só me paga o teu paz Pra você Lembrar de outro E eu não tenho pressa pra calvar E eu não tenho pressa pra calvar Na cama que ele congelou, não volta fogo Você me paga o teu amor Quando eu Agora eu jogo a mãozinha pra cima E bate na palma da mão, gente Eu vou trocar seu sentimento de lugar Na cama que ele congelou, não volta fogo Porque ele amarra o teu paz Comigo, não tem espaço pra você Lembrar de outro E eu não tenho pressa pra calvar Na cama que ele congelou, não volta fogo Você me paga com o teu Quando eu Deixar no seu coração Fregando de novo Gostosa, né, gente? Olha a cara dela Diga pra ele, eu diga pra ela Diga pra ele Diga proxa Vai proxa Rio de Janeiro, joga a mão pra cima E canta pra gente Poxa Como ela tava linda Sucesso Mudou O corte do cabelo Mas as confianças, o sorriso Continuou o charme dela Só que ele pode estar Louca que eu amei Beijando a boca Foi aí Minha mão congelou o coração Foi de rascão, mas valeu 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 Olha o cão, mas valeu Olha o cão, mas valeu Sobe sua mão pra cima Sobe sua mão pra cima Sobe sua mão pra cima E prepara pra cima E do chão Sobe a mãozinha, Brasília Sobe o chão Foi, 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 foi Que coisa linda, Rio E do chão E do chão E do chão E do chão Poxa Como ela tava linda O tempo não passou Porque ela não tá faltando Mudou Partiu do cabelo Mas as confianças, o sorriso Tô de noite E do chão E do chão Estranhou No lugar que ela veio Deixando a boca Que eu li Foi aí Que o olho no coração Estranhou Jogou 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 Foi de rascão, mas valeu Sobe sua mão pra cima Sentindo o meu deus Foi de rascão, mas valeu Foi do cinto, mas valeu Foi do cinto, mas valeu Foi de rascão, mas valeu Oh, se valeu Sentindo o vejo, seu Foi de rascão, mas valeu Agora eu quero todo mundo que tá aqui Joga a mãozinha pra cima E bate na palma Foi de rascão, mas valeu Ei, ei Sentindo o vejo Foi de rascão, mas valeu Foi no canto da boca Pontei no tempo em que eu era seu Seu Rapariga não, hein? Eu sou muito mulher Simbora, simbora As coleguinhas mais amadas do Brasil Muito mulher Galera de Fortaleza, um mês especial pra você Só porque vivo sua ex Que quando faz o seu beijo Por ela era apaixonada E agora que não tem um beijo Você não sabe o que é amor Quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel Ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta Te amo, te amo, te amo Lava a sua boca Uma paixão não Rapariga não, rapariga não Não é só o corpo bonita Ela também tem coração Aquariga não, rapariga não Lava a sua boca Toma água e saldão Rapariga não, rapariga não Não é só o corpo bonita Ela também tem coração Arrança, arrança, arrança Arrança, arrança Ui, simbolinha Ai, coleguinha Ai, gostosa Nossa senhora, hein? Ela tá gostosa, hein, gente? Só porque vivo sua ex Que quando faz o que tu fez Por ela era apaixonada E ela é que não foi um beijo Você não sabe o que é amor Quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel Ela nunca te trair Se alguém aqui não presta E o Rio de Janeiro Rapariga Lava a sua boca Uma paixão não Rapariga não, rapariga não Não é só o corpo bonita Ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lava a sua boca Uma paixão não Rapariga não Rapariga não Rapariga não Rapariga não Rapariga não Ela não tem coração Lava a sua boca Com uma paixão não Não é só o corpinho gordinho Ela também tem coração Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver Joga a mão pra cima, jogou! Joga, jogou, jogou! O amor que eu sinto por você Nada disso você deve ter O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque... Vamos lá cantar essa festa pra cima Joga a mão pra cima, jogou! Jogou! E vai! 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 Rola aqui! Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa Como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve ter O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve ter O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Abre o jogo acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, entreguei Meu coração logo se machucou Pois do meu lado eu vivo aqui Imaginando Mas como eu pude cair Nessa farsa Joga a mão pro céu e bate palma, gente E parabéns pra você Que minha paixão não é Obrigado por demonstrar Esse amor fácil E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor Joga a mãozinha pra cima Não clica Vamos animais Pegando Chocou Boa! Uh, 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 uh A tesoura acabou Me chamou sem o nosso amor Eu confiei, me entretenei Meu coração logo se bateu Eu digo ao meu lado Eu fico Aí, nessa farsa de Joga a mãozinha pra cima, cantando E para a luz pra você Que te fez entender Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E para a luz pra você Que te fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Joga a mãozinha pra cima, meus amores Bate na palma da mão Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Joga o Rio de Janeiro Vai! Joga a mãozinha pra cima, meus amores 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 Amém. 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 Amém.